Nós estamos em reunião do Conselho Nacional de Entidades da CNTE, onde participa a direção da CNTE, os presidentes dos 46 sindicatos filiados e mais os conselheiros eleitos em todos os estados da federação. E nesta reunião do dia de hoje nós estamos fazendo uma discussão, um seminário sobre o Plano Nacional de Alfabetização da Idade Certa, esse programa vai ser lançado pelo Ministério da Educação e também nós estaremos discutindo e preparando a marcha do dia de amanhã. Então nós estamos analisando, vamos fazer uma análise de conjuntura direcionada especialmente nos nossos dois principais pontos de pauta da marcha do dia de amanhã, que é o projeto de lei que altera a atualização do piso, nós vamos fazer uma análise de conjuntura como é que está isso dentro do Congresso Nacional, essa tramitação e tirar ações futuras pós-marcha para quando ele for votação no plenário da Câmara. E o outro ponto de pauta que nós vamos discutir é preparar a nossa militância também para a votação do Plano Nacional de Educação no plenário da Câmara, no dia 18 e 19 do mês de setembro. Então nós estamos fazendo toda essa análise de conjuntura e preparando as mobilizações futuras a pós-marcha do dia de amanhã. E também no final da tarde nós estaremos fazendo o lançamento da nossa nuna revista da CNTE, que desta vez ela vai tratar de federalismo e educação. A CNTE lança uma revista científica a cada seis meses, esta é do primeiro semestre deste ano, a gente estará fazendo o lançamento desta revista do dia de hoje, que é mais um instrumento na mão dos trabalhadores de educação para se apropriar desse conteúdo sobre federalismo e educação, para poder contribuir nas lutas que nós estamos desencadeando nos estados e nos municípios de todo o país. Legenda Adriana Zanotto E aí Legenda Adriana Zanotto